Esse aqui é o Play Cancados e trazendo mais um vídeo para o nosso canal e hoje, galera, estamos aqui indo para comprar hambúrgueres para nós cinco, peraí, quatro, seis pessoas, né? Está aqui o Dimitri e o Murilo, galera. Fala um salve aí, já que você não pode. É, e agora a gente vai ir lá, então a gente já está indo, eu vou pausar aqui o vídeo e tchau. Galera, lembrando que Valtinho's Burgers é o melhor hambúrguer do universo, tirando a Santa Comedoria, porque lá é muito bom também. Galera, chegamos. Mano, o flash é muito forte aqui. Ali, olha galera. Galera, eu quero tentar desligar essa alterna, velho. É, não tem jeito. É. Nossa, galera. Galera, eu vou para a parte 2, tchau. Tchau. Nós estamos aqui para a segunda parte, porque eu parei porque tinha um flash. Eu estava com um flash, ele era muito forte. E agora nós vamos escolher aqui um hambúrguer, nossos hambúrgueres. Eu quero... Tá gravando. Tá gravando, né? Calabresa, hambúrguer... Agora vocês podem ver quem admite, galera. É, não deu para ver, ó. É, não. Vamos ver, tem filé bovino, tem hambúrguer... Eu quero ver se tem um x-tudo aqui. É, não. Não, mint cheddar, Big Light, bacon, 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 rancho... Moçao, dog for five... Acho que eu vou pegar um de hambúrguer bovino. Acho que eu vou pegar um filé, não... Tudo. Hambúrguer de frango. Calabresa! Mano, tem calabresa! Pão, calabresa, queijo, presunto, bacon, salsicha, ovo, salada, milho, batata e abacaxi Eu quero calabresa tudo, calabresa tudo Só menos o abacaxi E eu vou adicionar a cebola no lugar de abacaxi Tudo Pão, aqui galera, o meu, esse aqui O meu Acho que eu vou pegar um de hambúrguer bovino Eu quero um calabresa tudo O meu é um calabresa tudo, vem um calabresa, olha aqui E esse aqui Calabresa tudo Eu vou querer um hambúrguer bovino tudo Sem o abacaxi no lugar de abacaxi E com cebola E com cebola no lugar de abacaxi A mesma coisa que eu quero Eu quero... O mesmo O mesmo X-tudo no chila abacaxi Para o cebola no lugar de abacaxi X-tudo no lugar de abacaxi X-tudo no lugar de abacaxi Pão, calabresa, queijo, presunto, bacon, salsicha, ovo, salário, milho, batata, e no lugar de abacaxi tem cebola. Então é isso, vamos esperar agora, né, menina? Olha aqui o Miguel, ó. Ó, galera! Olha aí, galera. Mano, duas gravações. Ó, mostra as gravações, ó. Ó, galera. E eu gravando aqui, e o Murilo ali, ele tá gravando de frente. E ligar um. Essa é a verdade, é meio ruim de ligar mesmo. Uh! Vamos esperar agora, né? Não pega, porque tem gente que vai pedir. Galera, pra quem não sabe, eu tenho um vídeo de speeders. Espirando dois. É, galera, nos meus também. É, porque o Murilo acabou de falar que nos vídeos dele vai ter o Dimitri e eu. Só que, é, ele, eu não tava com, gravando, mas no vídeo do Murilo, desse carinha aí, ó. Então, desse carinha, vai ter ele e eu. E nos meus vídeos vai ter os dois aqui, ó. O Murilinho e o MC Dimitri. Mano, por que, na verdade, por que eu não tava falando que eu fui assim? Porque você é um MC. Não sou. Não sou MC. O MC Spinner. MC Spinner. Olha, apareceu também no meu vídeo de explicação de speeders. Tá. Galera, olha o nosso fã. Dá um oi aí, vô. Oi. Esperando hambúrguer. Olha a reação do Dimitri a esperar o... Cara, olha isso que eu ganhei. Reação do Murilo a esperar... Ah, ganhar o... Foi eu? Não lembro. Vamos ver. Não, não foi. E reação do vovô a esperar o hambúrguer. Ele fica bebendo cerveja. Opa, eu não posso mostrar a marca, porque senão eu vou tomar strike. Oh, olha isso, velho. Quero ganhar ele grátis. A carta que o Murilo mais quer é tronco. Que eu nunca piquei. Eu não tenho. É, você não tem. Falta uma pra mim. Eu não posso nem rir, porque você tem... Quantas lendárias tem no jogo? Onze. Onze, você tem dez. Não, tem doze lendárias, eu tenho onze. Ah, tá. Você tem onze. Eu não posso rir, galera, porque eu não tenho lendária. Eu ganhei na minha segunda conta. Deixa eu ver. Eu fiz um avalão de mineiro já. Ah, eu lembro. Ih, alguém ganhou mineiro no vovô super mágico. Alguém não. Alguém não. Alguém não, foi quem. Alguém, algum edivíduo chamado Engancado Miguel. Engancado Miguel. Abri o meu vovô super mágico, eu tinha deixado, esperando por cinco dias. É porque eu ia jogar aqui no celular e aí abriu na sua conta. Aí eu vi... Ah, vou sofrer, lógico, né? Aí eu... Ah, vou abrir, né? Aí eu pensei assim, ó. Ah, o Dmitry vai me perdoar, né? Ele é meu primo. Aí eu abri lá, o Muril tava vendo. A gente nem viu as cartas, só o Muril. Tem a gente de todo jeito. E veio cartão boa. Veio leitura. É, mas ele... A gente só fez o Sandro. É que eu tava querendo muito príncipe e bola de fogo. Não veio nenhum dos... Veio bola de fogo? Não veio, não, não veio, não. Não? Não, não veio, não. Eu tirei em print do bolo, eu tô usando essas cartas. Mesmo que você abrisse, eu não ia vir. Vai, mas poderia mudar, né, velho? É, mas... É, depende. Se você ou o Miguel abrisse, ele não ia... Mas eu abri. Não sei, não. Abri, não. Mas é o meu balu, né, velho? Eu fico lá triste, mano. Mas agora tá pra gente ganhar um bolo. O What's Say... O What's Say... Eu tô presa a ganhar um baú lindário. Tá aqui 143 batalhas. Mano, e o meu? O meu não tá nem perto. Falta... Nem aparece no negócio. Tipo, faltam 300 e tanto pro ganhar um baú super mágico. Nossa, isso é louco. Eu dou uma olhada. Eu faltava um baú batalha pro meu. O baú gigante falta 50 e tantos. Por que o Miguel, velho? Ele joga... Ele ficou assim, não joga tanto. Eu sou o mais antigo que joga aqui no meu bolo lindário. Eu joguei primeiro que todo mundo aqui. Ele que te mostrou e você me mostrou. Mano, quando eu tava na Arena 1, você era viciado em... Naquele seu... Sabe aquele videogamezinho que você tinha? Não entendo. No Nintendo. Você era mó viciado no Sonic lá que você tinha. Aí você... Aí você... Aí você... Hoje tem mais um indário. O Murilo... Mano, eu fiquei... Mas tá na Arena mais superior. O Jimmy... Eu tô jogando uma batalha... Ele tá 2x2. Vai jogar mais, né? É o Mubi. É o Murilo. Eu tô aqui na Arena 10. E eu peguei 3.143... 3.173. Aí vai lá, tem um que escreve nos comentários... O Narelo lindário é na Liga Máxima. Na Liga Campeão. Nossa, lembra da gente tentando pegar aquele bagulho que a Babi pegou? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Que bagulho? É um negócio. Mano, a gente não conseguiu pegar. Olha, galera. Vou mostrar uma foto do Murilo. Tanto que ele é esse galão. Olha a sedução do menino. Lindão esse menino, né? Moleque lindo. Onde você tá nessa foto? Na minha vó. Ah, na Vavivir. Então, galera. A gente tá até agora esperando. Já deu 8 minutos e 20 de vídeo. E nada. E nada. Ah, mas é porque tem um monte de Murilo. Seis pessoas. Galeria. Vamos ver o que tem na galeria de Murilo. Não, eu vou falar com a minha foto. Nem é mais vídeo de Murilo. Não, o estique não tá tão famoso. O estique não tá com a minha foto. Não, eu não tô. Porque ainda não lembro. Quando que não chegam no Brasil direito. Ai, tá vindo já. Eu tô mal fome. Também. A gente vai comer aqui ou vai comer lá na sua cara? Laura. Porque a vovó e a vovó Mariana não... A Vavivir vai comer hambúrguer. Ah, por isso que eu tava falando 7. Sim, você vai. Você vai. Você vai. Fala pra Vavivir. A Vavivir. Fala pra Vavivir. Fala pra Vavivir. Fala pra Vavivir. O Vavivir não fechou o carro, não? Não. Não, vaviv. Nossa, vô do céu. Mas... Eu moro. Vai falando aqui. Eu moro. Não, eu moro. Agora fechou. Eu vou até engorrar aqui. Chegando o que? Ah, tá. Chegando, né? Cadê, mano? Eu vou pintar e mostrar. Enquanto isso, Dimitro rodando Spinner ali. Tentando, né? Eu desliguei e liguei demais. Você vai machucar seu dedo. O que você tá fazendo? Tira. Vou brincar. Por que? Não tira, não? Daí, aquele é de ligar. Quer desligar? Cadê, mano? Já deu 10 minutos de vídeo, galera. O maior vídeo do canal. O meu vídeo, o meu maior vídeo, por enquanto, é o do Fidget Spinner. É. Foi grande. Aqui foi grande. Aqui lá, foi massa. Porque ele teve a participação desse cara aqui, ó. Que está gravando também. Papai, ó. Me dá um Fidget Spinner. Aqui lá, o vídeo tá fazendo a gente com o seu. E aí, você tem o Fidget, mas não tem o Fidget. Não, o meu não tem. O meu não tem. O LED não tem. Mas aí, todos os... Você trouxe o seu? Trouxe. Pega ele aí. Não, eu trouxe. Eu tô lá em casa. Não, eu trouxe pra vovô. Tá quase saindo lá, galera. Sem dar pra ver. Vou pegar um vídeo aí no meu Snap. Quem viu o último vídeo sabe, né? Quem viu o meu vídeo sabe, né? Quem viu o meu vídeo sabe, né? E eu deixei na descrição o meu Snap e o meu Instagram. Ô, louco. Fih, tá cheio das redes sociais. Eu só não tenho Facebook. E Twitter? Eu só não tenho Facebook. Você não tem Instagram. Eu não tenho Instagram. Você não tem WhatsApp. É só o do seu pai e da sua mãe. Aí, chegou, galera. Pai, chegou ali, 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 ali. Eu já volto. Já volto. Oh, tá cheio. Você está chegando na casa do Johnny? Aqui, eu tô chegando na casa do Johnny. Ah, o que tá ali, não? Não, eu tô chegando na casa do Johnny. Isso. 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 Eu tô tentando. Eu e o Murilo vamos ficar só gravando o vídeo. Você é pra mim. Talvez você participe. Nossa, Murilo, a gente pode fazer um vídeo de desafio consequência. Ou verdade, consequência. Mais três. Ó, Jimmy Trevis, Jimmy Trevis, MC Dmitry. Gley Cancado Vlogs, Murilo Vlogs e MC Dmitry. E a gente deixou pra botar do Luz. E eu não neguei no culo. O que? A agunça na minha história. Não, a gente deixou a ideia do homem, não. E galera, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Então, dá um tchau aí, Murilo. Dá um tchau, Murilo. Dá um tchau, Murilo.